Olha, eu vou começar esse vídeo trazendo uma declaração da coletiva do Eric, tá? E a declaração é a seguinte, eu vou ler aqui pra vocês. Eu falei no jogo contra o Juventude que tem um relaxamento natural, mas de forma inconsciente, né? Beleza? Primeiro ponto ok, hein? A gente chega em uma final de Libertadores, estávamos bem posicionados na tabela do Campeonato Brasileiro e a gente acabou relaxando. É algo que não pode acontecer, até porque é uma final de altíssimo nível. Um título que o Atlético vem buscando, projeto audácio uso que o Atlético tem e os jogos do Brasileiro servem de treinamento sim pra gente, porque são jogos de altíssimo nível e são jogos dificílimos. Tivemos jogos contra times que estão brigando pra não cair no campeonato e a gente teve dificuldade. Hoje contra o Corinthians que está no G4, fora de casa. E em um panorama geral, eu acho que a nossa equipe poderia estar em um panorama melhor sim, melhor colocado na tabela. Deixou a desejar em alguns jogos, mas agora são águas passadas. O que ficou pra trás, ficou. Cara, eu gostei muito dessa declaração, Luiz. Eu gostei muito dessa declaração, gosto muito do Eric. Eu acho o Eric um cara que, assim, respeita muito a instituição atlético paranaense. Muitos podem falar da parte técnica do Eric, isso aí é, assim, cada um tem o seu critério. Mas eu acho que da parte comportamental, a gente está falando de um jogador extremamente dedicado, extremamente comprometido, sabe? E ele bota a cara num jogo onde ele foi um dos caras que mais correu, que mais se comprometeu, o gol de menos, assim. Porque o gol acabou não fazendo diferença nenhuma, era quase que causa perdida o jogo naquele cenário. E ele vai pra coletiva admitir algo que todo mundo está vendo, sabe? Mas admitir erros não é fácil. E eu acho que o primeiro ponto pra sair dessa situação é realmente esse. Você admitiu o erro. Quando o Eric vem e chega e fala, Ah não, a gente relaxou, mas foi de maneira involuntária. E eu acho que ele deixa claro dois pontos que são importantes. Primeiro que não tem ninguém de sacanagem. E eu realmente acho que não tem. As teorias que tem gente fazendo corpo mole, as teorias de brigas internas, elas não procedem até onde eu pude apurar. O elenco do Atlético é um elenco ambicioso, o elenco do Atlético é um elenco competitivo, o elenco do Atlético é um elenco que quer conquistar. Não é à toa que chega numa final de Libertadores com todas as condições que o Filipão fala. Porque eu sei que machuca o torcedor quando o Filipão chega e fala, Ah, mas a gente está falando de uma das menores folhas da Série A do Campeonato Brasileiro, e mesmo assim está a maioria do campeonato no G6, e está na final da Libertadores. A questão é que o Filipão tem razão. Esse elenco se supera a cada dia. Mas por que esse elenco se supera? A gente precisa ter a outra visão também. Esse elenco se supera porque não tem salário atrasado. Quanto tempo a gente não escuta questão de salário atrasado no Atlético, gente? Talvez seja o clube que menos tem esse problema nos últimos 15 anos. É um clube que tem uma estrutura para o jogador de futebol ter o maior rendimento possível. Então assim, não é um clube que está botando os caras numa condição de trabalho ruim. Você pode não receber o maior salário da Série A, mas o jogador do Atlético certamente tem as melhores condições de trabalho da Série A. E isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser levado em consideração. Não é que o Atlético seja um clube do mal, que não dá condição aos seus jogadores, e assim, os jogadores estão se superando ali sozinhos. Não. O Atlético dá condição para os jogadores, o Atlético investiu, sabe? Eu tenho certeza que o Eric sabe disso. Eu só estou falando isso para não botar os jogadores numa posição de vítima. Porque eu acho que eles não são. E eu acho que existe outro ponto desse relaxamento. Eles permitiram. O relaxamento só acontece quando você permite que o relaxamento aconteça. O relaxamento só acontece quando você deixa ele entrar na tua porta. Então, assim, para o Filipão chegar na coletiva e falar o que ele falou em coletivas diferentes, mas quase que virou uma rotina ele cobrar a postura da equipe, é que a postura da equipe, ela deixou a desejar. É que a postura da equipe, ela foi, assim, quase que desfalecendo. Porque o Atlético competitivo morreu. A postura de Atlético competitivo ficou pelo caminho. E não adianta falar de jogo contra a Fortaleza e jogo contra a Juventude. É muito pouco. O Atlético nunca foi um time que aceitou pouco. Então, assim, se essa é a nova postura do clube, a gente conversa. Mas o Atlético nunca foi um clube que aceitou pouco. Esses jogadores, eles sabem disso. Se o Eric tivesse aceitado pouco, ele não teria lutado e se tornado campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil com a camisa do Atlético. Porque nesses contextos o Atlético também tinha uma folha salarial, uma das menores, sabe? Então, assim, o Eric nem falou de folha salarial. Estou trazendo outra parte do Filipão só para não deixar esse discurso imperar, sabe? Eu vou mandar um abraço para as marcas que patrocinam a gente. KTO, Evolução, Pisos e United Gym. Marcas parceiras, marcas amigas, sabe? Que ajudam muito a nossa produção de conteúdo. Lembrando, a United Gym é a melhor academia de Curitiba, tá bom? Fica ali no bairro Agua Verde. Se você quiser conhecer mais sobre a academia, o link está aqui na descrição. Tem luta, tem projeto social na academia. Eu indico demais. E, assim, existem outros pontos importantes na declaração do Eric. Eu acho que o Eric foi muito homem, cara. Acho que o Eric foi muito corajoso, sabe? Quando ele traz a questão de ser um título que o Atlético vem buscando, ser um título que faz parte do projeto Atlético, eu acho que é um respeito institucional muito grande. Se a postura do time não vem sendo compatível com o que se imagina de um clube como o Atlético Paranaense, eu acho que essa declaração, ela deixa claro que os caras, de certa forma, realmente estão vendo o dia 29 como jogo da vida. Como jogo que não pode fraquejar, como jogo que não pode ser mais ou menos, como jogo que você vai ter que se entregar 200%. O 100% não serve dia 29. Então, assim, falar do projeto audacioso, falar que é um título que o Atlético vem buscando, eu acho foda. Eu acho muito maneiro e eu acho que é isso mesmo. Se tu para pra pensar, é exatamente isso. A Libertadores é um título que valida o projeto Atlético Paranaense. A Libertadores é um título que valida o processo Atlético Paranaense. Talvez mais importante do que o projeto. Porque às vezes você tem projetos fodas, mas o processo não é compatível. Às vezes você tem processos fodas, mas o projeto não é compatível. Então tem que caminhar lado a lado, sabe? Tem que caminhar lado a lado. Não adianta você só ter uma das partes. E o Eric, ele fala tanto do projeto, mas quando ele fala que esses jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos deveriam ser um treinamento para esse time melhorar, e não faltam pontos para esse time melhorar, ele está falando o seguinte, ele está deixando o seguinte recado. A gente está jogando fora a oportunidade de chegar melhor em Guayaquil. O Eric, ele foi muito homem, o Eric, ele foi muito homem. De dar cara e reconhecer. Talvez era um posicionamento que a gente esperasse de jogadores mais experientes, mas o Eric, assim, ganhou muito meu respeito. Eu já acho que ele vem jogando bem mais que o Hugo Moura, eu acho que o jogo contra o Corinthians deixou isso claro, sabe? Mas reconhecer a maneira que o Atlético vem jogando é para poucos. Porque eu acho que dentro do vestiário, assim, eu fico tentando pensar com a perspectiva de dentro do vestiário, os caras voltam do intervalo, vão para o intervalo, na real, depois daquele primeiro tempo do Corinthians, e eles fazem o quê? Um xinga o outro, eu não consigo imaginar o que acontece. Sendo bem sincero, eu não consigo imaginar o que acontece. Eu acho que, assim, é um cenário que deve ser quase de velório. E, assim, ninguém gosta de passar por isso. Ninguém gosta de passar por isso. Os jogadores não gostam, o torcedor não gosta, a comissão não gosta. Mas a torcida, ela não pode entrar e jogar. A torcida não pode estar todo dia treinando ali no CT do Caju. O Atlético deve ter até alguns torcedores bons de bola. Mas a responsabilidade está ali. Primeiro no grupo de jogadores, que eu acho que são os protagonistas. Quem joga são os 35 atletas que estão nesse grupo de jogadores. E depois a comissão técnica para passar de maneira mais clara um repertório suficiente para o Atlético se manter competitivo. Chegar nessa altura do campeonato e falar que a gente teve dificuldade contra times que estão brigando para não cair tinha que ser tratado como um absurdo. A atuação do Atlético contra o Corinthians tinha que ser tratada como um absurdo. Essa mudança de postura, ela precisa acontecer o mais rápido possível. Essa mudança de postura, ela precisa acontecer para ontem. E essa declaração do Eric, ela me deu uma esperança. Nessa declaração do Eric, mostrou que o elenco, de certa forma, está incomodado porque eu não acho que é um incômodo individual. Então, assim, quase agradecendo ao Eric por ter dado mais um fio de esperança para essa reta final de campeonato. A gente vai para uma semana de preparação, a gente vai para uma semana que vai ser foda porque o Atlético está cada vez se tornando mais decisivo. É a Copa do Mundo para o lado de lá, mas tem que ter a Copa do Mundo para o lado de cá também. Não esqueçam do check-in. Não esqueçam do check-in. A Baixada precisa ter um bom público. Não dá para abandonar o Atlético nesse momento. Assim, eu estou com raiva de todos os jogadores. Estou chateado com todos os jogadores. Mas os jogadores, eles vêm e vão. Os jogadores que a gente gosta, Abner, Eric, Coelho, Teranjo, Roque, eles vão. A camisa fica. E os títulos que esses caras podem conquistar também permanecem. Então, eu espero muito que eles, com essa noção, lutem para ficar eternizados na história de um clube tão gigante como é o outro clube Atlético Paranaense. Porque se essa Libertadores vier, esquece. Aí que esses caras, eles vão ser lembrados para sempre. Você quer ser lembrado como um peidão ou você quer ser lembrado como campeão? Eu acho que o Eric quer ser lembrado como campeão. Como já é um campeão pelo clube. Agora, falta a gente sentir isso em campo. Não adianta ser 15 minutos por jogo. 20 minutos por jogo. Foda. Foda.